Só faltou você, só faltou você, só faltou você, cheguei Ela me faz sorrir, me contemplou, contou o carinho, contou o calor Ela me complementa, Tiago Freitas Levo minha vida assim, sempre agitado, sempre aqui aí, mas nunca, nunca parado Minha rotina é não ter rotina, tá ligado? Às vezes tô sozinho, às vezes num aglomerado Não puxou muita coisa não, só um destilado Vim de vez em quando, dois, dois no baseado Eu já exagerei, eu sei, coisa do passado Que foi necessário para o meu aprendizado Eu não vou pra igreja não, sou batizado Hoje eu não freto, mas tô bem acompanhado Forças do universo me deixam equilibrado Forças do além mantém o meu corpo fechado Só faltou você, só faltou você, faltou você Ela me faz sorrir, me contemplou, contou o carinho, contou o calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir, nem me ligou, cliquei pra sair Você vai, nem vou O que ela pensa Eu levo a minha vida assim, sempre agitado Sempre aqui, ali, mas nunca parado Minha rotina é não ter rotina, tá ligado? As vezes tô sozinho, as vezes tô aglomerado Não uso muita coisa não, só um destilado E de vez em quando, dois, dois no baseado Já exagerei, eu sei, coisa do passado Que foi necessário para o meu aprendizado Eu não vou pra igreja não, mas fui batizado Hoje eu não freto, mas tô bem acompanhado Forças do universo me deixam equilibrado Forças do além mantém o meu corpo fechado Só faltou você, só faltou você Faltou você, faz minha vida Ela me faz sorrir, me contemplou, contou o carinho, contou o calor Ela me complementa Ela me faz sorrir, me contemplou, contou o carinho, contou o calor Ela me complementa Só faltou você, só faltou você Faltou você, ela me complementa Faltou você, ela me complementa Faltou você, ela me complementa Faltou você, ela me complementa